Hoje nós vamos explorar uma das maiores vilas que existe no mundo do Bardicraft e vai ser muito legal! Olha só o tanto de coisa que tem por aqui! Tem muitos villages, tem muitas vilas e lá no fundo tem um catavento muito bonito! Eu ainda não fui até lá, mas nós vamos explorar juntos! E pessoal, eu gostaria muito de pedir pra você descer essa telinha e clicar no botãozão vermelho aqui abaixo escrito inscreva-se e me ajudar a realizar o meu grande sonho de chegar em 500 mil inscritos! Falta muito pouquinho, gente, pra esse sonho se tornar real! Então por favor, me ajuda se inscrevendo e também deixando o like! Agora vamos ao que interessa, que é explorar toda essa vila, olha! Bom, vamos começar descendo aqui, olha só o que tem aqui na frente! Tem um super barco, ele é gigante, olha o tamanhão dele! Eu só preciso aqui arranjar um jeitinho de descer sem me machucar, não é verdade? Aqui, pronto! Agora eu acho que eu consigo descer aqui, olha aqui, prontinho! Agora vamos aqui, olha, pelo cantinho e vamos explorar primeiro o barco, não é verdade? Não! Ai, eu caí na água! Aqui, deixa eu subir aqui, pronto! Olha só os barquinhos que tem, muito legal mesmo! Ó, aqui é a escada, né? Pra subir no barco! E olha só que legal, pessoal! Eu acabei de ter uma grande ideia! Dá pra chamar todos os meus amigos do mundo Lopers e Rafael pra brincarmos de esconde-esconde aqui nesse mundo! Isso iria ser muito legal! Imagina só, um esconde-esconde numa vila! Isso iria ser muito bacana mesmo, gente! Agora, deixa eu explorar aqui direitinho, tá? Aqui é a frente do barco, tem umas mesas de trabalho aqui, também tem umas alavancas, parece? Hum... E olha! Temos alçapões aqui! Abóbora... Olha só, tem baús, pessoal! Será que... Eita, tem pães! Que delícia! Inclusive, eu vou até pegar umzinho aqui, olha! Porque já, já eu vou ficar com fome! E aqui tem cenoura, e aqui tem tijolo, aqui tem sementes de trigo, e ferro! Bom, aqui tem coisas que normalmente os villagers têm, né? Então, não é nada muito... Nossa, que tesouro! Mas são coisas legais, né? Comida e tudo mais! E agora, deixa eu vir aqui... Ó, tá! E aqui deve ser o... Ah, eu esqueci o nome! Que é o volante pra dirigir os barcos! Eu esqueci o nome! Ah, esqueci, esqueci, esqueci! Mas eu acho que eu vou lembrar, já, já, como que é o nome daquilo dali! É... Agora, olha! Tem uma porta, tem uma caminha, que bonito, que legal! E agora, outro baú que está vazio! Bom, isso daqui foi o barco, né? E agora, nós vamos explorar toda a vila! Ó, pra cá, deixa eu ir vindo... Olha aqui os villagers, eles trocam! Olha, gente! Esse daqui troca, esse daqui troca também... Deixa eu ver aqui... E... Pronto, pulei! Tem outro baú! Nossa, tem muitos baús por aqui! Mas estão todos vazios, né? Agora, nós vamos ir por aqui... E... Tá! Aqui não tem mais nada, somente novas casinhas... E nós vamos entrar dentro de todas! Ou pelo menos tentar, porque são muitas, na verdade! Aqui... Agora, nós vamos nessa daqui do lado, olha! Deixa eu ver primeiro como que entra nela! Ah, tem uma escadinha pra ajudar! Deixa eu ver... Hum, tá! Não tem nada também, nada de interessante! Então, vamos continuar seguindo aqui em frente, né? Aqui, vamos entrar dentro do mundo das vilas! E eu tenho certeza que vai ser muito legal! Essa casinha aqui é bem gigante! Olha o tamanho dela! Aqui... Ah, mesa de trabalho! TNTs! Que isso? Ai, que susto! E mesa de trabalho! Tem bastante mesa de trabalho! Eu tô começando a achar, gente... Que dentro das casinhas não tem... Ah! Tem sim, olha! Eu ia falar que não tem baús, mas... Pelo visto tem! Só que eles são bem vazios! Olha! Cabeça de esqueleto! Deixa eu fechar! E eu vi que tem uma escadinha aqui, olha! Vamos subindo! Ah, eu acho que eu esqueci aquela casinha ali de cima! Mas não... Mas vamos entrar aqui, né? Não vamos esquecer dela! Deixa eu entrar... Ah, tá! Não tem nada também! Apenas feno! Bastante mesas de trabalho! E tudo isso, né? Eu acho que não vai dar pra conseguir ir em todas as casinhas! Porque realmente são muitas! É uma vila bem gigante, gente! Olha! Trigo! E tudo mais! Dentro desses baús eu acho que somente tem trigo, comida, pãe, cenoura e tudo isso que a gente já conhece, né? Agora tem uma outra casinha aqui, que aliás eu estava praticamente em cima dela quando eu comecei o vídeo. Deixa eu fechar! Prontinho! Tá! E agora como eu disse, pessoal, vamos ir em frente, né? Vamos conhecer tudo que existe por aqui! Eu só preciso achar como que eu vou conseguir entrar! Ah, acho que por esse ladinho aqui a gente consegue dar um jeito de entrar dentro das vilas! Olha! Aqui! Aqui começa! Aqui! Pronto! Olha! Já tem uma casinha aqui, ó! Deixa eu ver também! Porque eu estou com muito medo de parar de entrar nas casinhas, gente! E ter diamante dentro dessas casinhas que eu não vou entrar! Olha! Deixa eu ver! Opa! Aqui já começou a melhorar! Maçãs! Também tem uma escadinha! Hum... Tá! Tem uma cama aqui! E somente isso! E tem uma porta aqui! Ah! Pra guardar armadura! Agora eu entendi! Agora fez todo o sentido do mundo! E aqui! Pronto! Deixa eu sair aqui agora! E vamos continuar explorando, não é verdade? Aqui! Pronto! E agora, pra qual lado será que eu devo ir? Já sei! Eu vou ter que pular aqui, né? Pelo visto! Ah, não! Não preciso pular! Olha! Tem ali uma pontezinha ali na frente, gente! Tem uma pontezinha aqui! Olha que bonito! Que legal! É tipo uma entrada pras vilas! Achei bem legal isso! Vamos entrar aqui dentro dessa... Oh! Essa daqui é bem gigante! Ela tem muitas coisas dentro! É bem mais bonita! E olha só, pessoal! Tá vendo só como dá pra fazer uma casinha bem bonita de coisas simples! Olha! Aqui tem flores que a gente encontra no próprio chão do Minecraft! Tem quadros que dá pra gente fazer! Olha! Uma mesa, cadeiras improvisadas! Dá pra fazer muita coisa legal se a gente usar a nossa criatividade! Agora deixa eu subir e... Olha! Outro ba... Oh! Eita, gente! Tem esmeralda! Certeza que deve ter diamantes por aqui! Agora mesmo que eu vou fazer questão de entrar dentro de todas as casinhas que tem por aqui! Agora deixa eu fechar, né? Prontinho! Aqui em cima... Nossa! É infinito, pessoal! Olha! É casinha que não acaba mais! Tem uma aqui bem no fundo escondidinha! Olha isso! Que legal! Eita! Dá pra se perder aqui dentro, viu? Olha! Dá pra se perder... Legal aqui dentro! Deixa eu sair agora... Nossa! Agora eu nem consigo mais voltar pra onde eu tava! Eu realmente vou ficar entrando dentro de todas as casinhas... Opa! Por que eu não consigo entrar aqui? Gente, tem um baú ali dentro! Eu quero entrar! Como que eu vou conseguir entrar? E agora? Tem um baú ali dentro, gente! Deixa eu entrar aqui... Ah! Ah! Opa! Arco, flecha... Esse aqui é legal! Deixa eu entrar aqui agora... Nossa! É um labirinto! É um labirinto! Dá pra se perder muito por aqui por dentro! Olha! Aqui! Deixa eu sair agora... Aqui pronto! Deixa eu ver aqui... Aqui temos uma outra casinha, gente! E aqui também temos outra... Que eu acho que foi por onde eu passei... Ou não, né? Ou se não foi um village... Ah! Eu não passei por aqui ainda! Olha, gente! Mais esmeraldas! Eu tô pegando bastante aqui... Tem uma escadinha aqui em cima... Olha só o tanto de baú que tem aqui! Nossa! Não dá pra abrir! Deixa eu ver... Aqui... Pronto! Deixa eu pôr de volta, né? Aqui... Eu acho que não deve ter nada dentro desses baús... Então... Eu vou descer aqui... Prontinho! Vamos voltar... Porque aí eu tô ficando sufocada dentro dessas casinhas... Gente, olha isso! É infinito! Nossa! Eu vou ficar perdida aqui! Olha só o tanto de coisa que tem por aqui! É muita coisa mesmo! Nossa, pessoal! Olha! Olha que tem salas... Deixa eu ver aqui agora... Eu tive uma ideia... As casinhas que eu entrar... Eu vou deixar com a porta aberta... Pra eu saber que eu já entrei... Pra eu não acabar entrando de novo... Deixa eu subir aqui agora... Olha! Tem mais baús aqui, gente! Mais baús... Nossa! Mas... Olha só, gente! Mais esmeraldas! Eu quero saber muito se por aqui tem diamante, sabe? Deixa eu pôr aqui... Pronto! Agora vou descer... Aqui... Prontinho! Outro baú... Eita! Olha o tanto de coisa que tem, pessoal! Acho que já vai começar a anoitecer... E nós vamos poder ver como que fica aqui essa vila à noite... Deixa eu ver aqui... Olha! Poção! Frasco de água! Muito bem! Bom... Como eu disse, né? No início eu estava tentando ir por ordem... Mas... É... Não tem como, gente! Porque é muitas casinhas... Não tem como ir em ordem... Então eu estou apenas entrando dentro das casinhas que eu estou vendo assim pela frente... Deixa eu comer aqui... Prontinho... Prontinho... Aqui... Tá... E olha só o tamanho dessa! Essa daqui é gigante! Essa daqui é muito gigante! Olha isso aqui! Nossa, pessoal! E tem escadinha, hein? Tem andar aqui em cima... Que eu acho que não deve ter baú não... Hum... Olha, tem sim! Que isso? É uma casa com três quartos... Ou dois... Acho que é dois... Opa! Outro baú aqui! Também não tem nada! Vamos descendo! Eu queria muito chegar lá na parte do catavento! Então vamos fazer o seguinte! Eu vou deixar aqui de dia... Aqui... Pronto! Para nós podermos ver, né? Verdade! Aqui... Pronto! E eu também vou colocar aqui, olha... Deixa eu ver... Aqui... Pronto! Vamos colocar no criativo... Aqui... Cadê? Aqui... Pronto! Vamos pôr no criativo... Para poder voar... E conseguir enxergar tudo daqui... Olha só, pessoal! Olha só! Nós começamos lá na frente... E dá falta tudo isso para chegar nas outras partes! Então vamos fazer o seguinte! Eu vou sobrevoando... Porque aí daqui em cima dá para a gente conseguir ver tudo! Olha! Olha só isso aqui! Tem como se fosse uma fazenda gigante! Olha que bonita! Eu quero entrar aqui dentro, gente! Como que eu entro? Acho que é por aqui! Deixa eu ver... Olha! Estábulos com cavalos! Que bonito, pessoal! Eu acho que tem... Deve ter alguma escadinha por aqui... Deve ter, sim! Porque eu vi que tem um andar aqui em cima... Deixa eu ver... Ah! Aqui, olha... Opa! Deixa eu subir aqui... É, gente! Pelo visto não tem nada... Opa! Tem sim, olha! Mais esmeraldas! Nossa! Esmeraldas infinitas por aqui, pelo visto! É esmeralda que não acaba mais, gente! Deixa eu sair aqui agora... Deixa eu ver... Aqui... Será que tem alguma saída aqui pela parte de cima dessas casas? Nossa, infinito! Eu já tô perdida! Eu nem sei como que volta... Ouro! Ouro! Eu encontrei ouro! Eu tô muito curiosa pra saber o que tem lá no catavento! Porque eu mostrei pra vocês como que é o catavento lá em cima! Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês... Cadê o catavento? Olha só o catavento! Que bonito! E tem mais pra lá! Não acredito que tem mais vila pra cá! Que isso! Mas, gente! A aventura de hoje vai ficando por aqui! Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! Não se esqueçam, por favor, de deixar o like e de comentar o que vocês acharam desse vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal! Até a próxima aventura! E... Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma